Oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? Vou gravar pra vocês aí um pouquinho da minha tarde de sexta-feira. Eu espero muito que vocês gostem, tá bom, de me acompanhar. Pedi um remédio pra Isabelle, daqui a pouco chega, é que ela tá assim, gente, com, sabe, tosse carregada. Enfim, assim que chegar, eu mostro pra vocês, vou gravando aí um pouquinho da minha tarde, tá muito, muito quente. Quando eu for lá umas três, um pouquinho, vou dar um banho na Isabelle, vou tomar um banho também, aí eu vou ver se eu faço ela dormir. Agora são o quê? Acho que duas horas, a Isabelle já quer tomar café da tarde. Vou passar manteiga na bolacha, vou cortar aqui a maçã todinha e vou colocar esse minueta aqui. Gente, ó, o cafezinho dela da tarde, eu vou guardar aqui. Então, gente, chegou, ó, eu pedi pra eles trazer um soro fisiológico do mais pequeno. E aí, foi esse xarope aqui, ó, elimina as secreções, alivia a tosse. Ambroxmel, cloridrato de ambrosol. Aí, eu vou dar pra ela 5ml, ó, de 8 a 8 horas. Foi bem baratinho esse xarope, bem baratinho, tomara que seja bom, porque eu perguntei lá, não sabia o nome de nenhum, né? Aí, eles indicou esse. Remedinho. Ela ama tomar remédio, gente. Agora eu vou dar um banho na Isabelle, aí eu vou tentar, né, gente, fazer ela dormir, porque ela é trabalhosa pra dormir. E é isso, ela quase nem comeu. E aí, vou mostrando pra vocês, tá bom? Vou dar um banho, vou tomar um banho também, gente, porque mais tá quente, tá quente demais. Ela tá suando, vou lavar o cabelo dela pra refrescar, enfim. Princesa já tá cheirosa. Agora vamos à luta, né? Fazer ela dormir. Né, minha princesa? Aí, eu liguei o ventilador ali, gente, vou colocar aqui um fundo pra... Que eu sempre coloco pra dormir, ajuda ela a dormir mais fácil. Acho que ela vai dormir sim, porque aí agora tá com o ventilador ligado, tomou um banho, tá bem fresquinho, ela comeu. Então, acho que ela vai dormir. Desisti, gente, de fazer a Isabelle dormir e não dorme. Agora ela vai fazer uma inalação. Café da tarde, eu vou fazer um salgado. Vou colocar aqui, gente, ó, 10 gramas de fermento. Esse daqui que é pra pão, né, enfim. Pizza. E aí, eu vou colocar 500 gramas de água. Tá morna, tá? Que eu peguei da torneira agora. Então, tá bem quentinha. Vou misturar. Uma colher de sal. E quatro de açúcar. Agora eu vou colocar 150 ml de óleo. Agora, aproximadamente um quilo de farinha de trigo. Aí vamos somar nossa massa e deixar crescer. O recheio eu vou fazer de carne moída. Aí eu preferi fazer a massa primeiro, né, que ela tem que crescer. Enquanto a carne moída, eu vou fazendo. Estou colocando o trigo aos poucos. Coloquei uma xícara. Aí eu tô mexendo, né. Mais trigo. Assim que a massa estiver pronta, já sovada, eu venho mostrar pra vocês. Aí a gente vai deixar crescer. Coloquei a minha massa já sovada aqui num saquinho. Agora eu vou deixar ela crescer. Enquanto isso, eu vou preparar o recheio. E aí, gente, depois eu vou limpar a bagunça. Já vou fazer a minha carne. E pra salgado tem que ser seca, né. Não pode ser com caldo. Ó, tá aqui minha carne. Ela tá branquinha assim porque tava na água pra descongelar. Aqui eu coloquei tomatinho, milho, salsinha, cebolinha. Aí eu vou temperar com vinagrete, enfim. Vou colocar molho também, extrato, né, de tomate. E deixar essa carne cozinhar. Vou lavar essa louça agora. E aí, depois eu vou pôr uma manga. Enquanto a minha massa cresce, a carne moída fica ali fazendo, né. É isso. Vou lavar. Porque, gente, olha, uma loucinha que você deixa na pia já dá mosca, né. Então, nem tem como deixar a louça. Aí eu vou lavar aqui. A Isabela tá ali fora brincando. Não dormiu de jeito nenhum, como vocês viram. Ai, meu Deus. E... O William chega mais cedo, sabe. De sexta-feira ele chega a 4h45, mais ou menos. Opa. Mas então é isso. Eu vou ver. Eu acho que a massa nem vai demorar a crescer. Porque tá muito calor. Tá muito, muito calor. Então... Eu creio que uns 20 minutos já vai ser o suficiente lá pra ela crescer. Aí a gente vai abrir ela. Vai colocar o recheio, fechar, cortar. E deixar crescer mais um pouquinho. Mas é isso. Eu vou lavar essa louça aqui. Aí depois eu gravo mais pra vocês. Eu vou lavar essa louça. Louça lavada. Lavei bem rapidinho. E tá até gostoso, né, gente? Lava a louça. Que esse calor, mexer com água é muito bom. Aí eu até gravei um vlog pra vocês hoje cedo. Aí eu lavei as cadeiras, ó. Da cozinha. Ficou bem branquinha. Já ajeitei a minha massa aqui. Aí eu vou colocar o recheio no meio. E as duas pontas a gente fecha e corta. Gente, não tem segredo. A carne moída tá um pouco quente, né? Mas vai assim mesmo. E assim que vai fechar, ó. Daí você coloca o lado pra cá. Entendeu? Aí só corta. Colocar já o salgado pra assar. Gente, ó. Eu que fiz cagada. Eu coloquei o recheio quente. Eu sabia que não podia, mas coloquei. Aí ficou meio que transbordando assim. Mas acho que não dá errado, não. Daí tem mais dois aqui. Eu acho que só por causa disso não vai dar ruim, né? Não é possível. O cagado tá lá assando. Olha aqui, mamãe. Olha o tanto de massa que sobrou. Olha aqui. Dá pra fazer uns três salgados. Quatro, eu acho. Mas aí também o recheio acabou, né? E também, gente, é ruim que o... O forno... Como que eu falo? Não ia caber nas formas. Para de correr! Gente, já assou o salgado. Vamos ver se ficou bem assadinho, né? Vou pegar um aqui. Olha aí, gente. Ficou bem assadinho o salgado. Cadê o meu? Espera, ó. Ficou bem assadinho. Antes de eu encerrar esse vídeo, conversar um pouquinho com vocês. Eu ia deixar pra gravar amanhã, né? Mas, gente, como o assunto do vídeo foi a minha tarde, não tem como gravar amanhã pra poder postar pra vocês. Então eu vou postar assim mesmo hoje. Vai ser um extra pra vocês, porque eu já postei um vlog hoje. Né? O que mais eu queria falar pra vocês? Gente, vocês ignorem minha sobrancelha. Olha que horrível que tá isso aqui. Vocês não têm noção. Eu liguei lá pra marcar horário. Pra vocês terem noção, eu liguei sete horas. Sete horas da manhã e não tinha horário mais. Eu já tava até as nove. Então, pra vocês terem noção. Vou ver se eu consigo pra amanhã, porque olha, tá bem grossa. Tá horrível. Vai ficar bem bonita. E tem outros lugares pra tirar, mas como eu já falei pra vocês, eu não gosto. Eu gosto de tirar com ele, que ele é o melhor pra tirar. E... Que já aconteceu de eu tirar com outra pessoa, fez os buracos. Vocês viram que eu até comentei com vocês, né? E ele, gente, não tira a sobrancelha. Ele tira tudo aqui, tira o meio. Tem gente que não tira assim, em volta, sabe? Aí fica aquela sobrancelha, parece que não tá tirada. Ele tira o melhor pra tirar, enfim. E aí eu quero ver se eu gravo também um espadei pra vocês. Deixa eu cuidar um pouquinho, né? Aí eu vou tirar a sobrancelha no salão, o cabelo eu vou fazer em casa, porque que nem gente, como tá muito calor, eu tô lavando o cabelo, o cabelo, e tô deixando ele natural, ó. Aí ele fica assim mesmo, não liga não, porque eu não tô saindo. E é bom evitar, né? Essas coisas quentes no cabelo, e com o calor que tá, não dá um pingo de coragem de fazer. Mas é isso, então. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom de acompanhar um pouquinho da minha tarde. Deixa eu falar pra vocês do salgado, a gente ficou bem assadinho. A única coisa é que eu coloquei o recheio quente, e ele deu trabalho na hora de pegar pra colocar na forma, eu não consegui virar, aquela parte que ficou com a marcação em cima seria pra ficar embaixo. Mas aí fiz questão, deixei daquele jeito mesmo, mas ficou bem assadinho, ficou gostoso. Vale super a pena fazer. O nome daquele salgado é joelho, né? Que eles chamam. E então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado, de acompanhar um pouquinho da nossa tarde, tá bom? Se você não deixou o seu like, não esqueça de deixar aí pra mim, tá bom? Um grande beijão e fiquem com Deus.